Olha, ontem, Elivaldo Barbosa fez uma reportagem mostrando o interesse do MDB pela filiação de Robert Rios Magalhães. O ex-deputado Robert Rios Magalhães concedeu a entrevista ao Elivaldo Barbosa, mas às nove da noite de ontem, nove e meia da noite de ontem, fez uma publicação. Diz que não, Democratas é o lugar de Robert Rios. E aí ficou aquela questão. Você ficou na dúvida, Elivaldo Barbosa, depois dessa... É, até porque antes dessa postagem, o ex-deputado recebeu em sua residência o presidente Temista Cruz Filho, o presidente da Câmara, Jeová Alencar, e conversaram sobre política. Eu imagino que o deputado Temista Cruz foi lá e ratificou o convite, o interesse de contar com Robert Rios nas fileiras do MDB. Bom, mas nós ficamos aqui imaginando, diante do próprio Robert Rios, do próprio ex-deputado, até deselegante. Vamos perguntar a ele. Exatamente. Esse é o canal. Esse é o deputado Robert Rios, está aqui conosco. Obrigado pela participação aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Afinal de contas, qual deve ser o destino do senhor a partir de agora? O senhor permanece onde está, no Democratas? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu gosto do meu partido. Eu fui muito bem recebido do meu partido. Eu estou confortado no meu partido. Eu só tive um choque no meu partido. Quando eu soube que o deputado Átila, que é meu amigo, gosto muito dele, admiro muito o deputado Átila, iria presidir os Democratas. Aí eu disse, não, se o deputado Átila vier presidir, eu não tenho as condições de eu ficar no partido. Porque o senhor não quer ser comandado por ele? Eu lembro, não, gosto dele, fiz campanha do lado dele, viajei muito com o Átila. O problema é o seguinte, não é a eleição de 2002, todo mundo está lembrado aqui, eu era candidato a deputado, primeiro colocado em todas as pesquisas, deputado federal, e o Átila levou o partido para o governo. Então, eu fiquei traumatizado. O senhor era na época do PSDB, deputado Átila também do PSDB. Uma aliança bem, só para lembrar o telespectador, uma aliança bem alinhavada com o MDB, que teria Firmino Filho, prefeito de Teresina, como candidato ao governo, contra o então governador Hugo Napoleão do PFL. Vou lhe dizer que uma coisa, Levaldo, que no Piauí ninguém sabe, só para os exteriores da política. Você sabe quando foi que eu soube que o PSDB ia fazer uma aliança com o PFL? Não. Dentro de um avião a 10 mil pés de altura, voltando para a Teresina de Brasília, da convenção do PSDB, eu, Firmino, o Átilo, o Birassi, o Birassi, que já tinha tomado umas duas doses lá em Brasília, no aeroporto, olhou para o Firmino e me disse, você não vai contar para o Robert, não? Você não vai dizer para o Robert, não, que o PSDB vai se juntar com o PFL? Quando me disseram, quase que eu derrubo o avião lá em cima. Meu Deus, isso tudo aconteceu 10 mil pés. Naquele momento, no dia seguinte, eu já estava na campanha do Elton Dias, o Hugo Napoleão com 68% nas pesquisas, o Elton com 6%, é uma campanha totalmente inviável, que nós venciamos no primeiro turno. Mas rompido na mesma hora. Então, passado menos de 20 anos, eu não posso ter esquecido isso. Tenho boa memória. Gosto do Átio, mas imagine, eu fico no DEM com o Átio. Aí, estamos aqui em campanha. No dia seguinte, ele pega o partido e leva para o governo, para o governo. Todo o Piauí sabe que eu liderei a oposição, que eu sou um homem de oposição. Ou você tem duas coisas, ou você mantém-se na oposição, ou diga logo, eu perdi a vergonha na cara. Eu não tenho vergonha na cara, eu... Mas naquela oportunidade, primeiro que dizem que na política é preciso... Tudo pode mudar, de um dia para a noite, tem uns ditados nessa ordem aí. E naquela época, o governo era Hugo Napoleão. Qual é a chance de Átila hoje ser situação em favor do Partido dos Trabalhadores? Eu acho que nós estamos em cima de uma eleição municipal. O Átila é uma autoridade política federal. Eu acho que ele devia ficar no PSB, que ele não pode nem sair, até ameaçando ele se ele sair e perder o mandato. Ele ficaria lá, quando ele reunir as condições, ele viria até para o DEM, não teria nenhum problema. Agora, nessa campanha municipal, eu quero ter as garantias que na campanha municipal de Teresina, eu coordene a campanha de Teresina. Eu fui convidado para presidir o diretório municipal. Agora, eu não posso presidir um diretório municipal que não é permanente, e depois lá em cima muda tudo aqui e eu fico de novo. Porque foi provisório, é só uma canetada. Foi provisório, é só uma canetada. Eu não posso presidir. Eu tenho que ter a garantia mínima. Eu não posso chegar a sentar como presidente municipal do DEM e convidar amigos, pessoas, lideranças, para vir para o partido, montar uma chapa de vereador. E depois eu mesmo tenho que sair. Então, de hoje até amanhã... Na primeira viagem de 10 mil pés... De hoje até amanhã, não quero mais derrubar avião. De hoje até amanhã, eu vou conversar com o nosso presidente do DEM aqui, para ver as garantias. Quero conversar com o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, para ter as garantias. Se eu tiver as garantias, eu não tenho que mudar de DEM, não tenho que ir para o PMDB. Até porque o deputado Temis, que é um habilidoso coordenador, ele levou o doutor Pessoa para o PMDB e disse claramente, olha, o doutor Pessoa está chegando no MDB para ser candidato a prefeito do MDB em Teresina. Então, isso aqui é uma questão posta, né? Questão posta. O deputado Temis, que é um monte de palavra, não vai mudar. Bom, ele foi na minha casa, olha, vem para o PMDB, você pode ser vereador, pode ser o vice do doutor Pessoa, tal. Agora, se for para ser vice, é preferível que eu esteja em outro partido. Então, nós vamos ficar no DEM, nós vamos montar o DEM, fortalecer o DEM, trazer gente para o DEM, com as garantias que nós vamos estar coordenando isso tudo, na parte municipal, e isso sendo feito lá na frente. Se o DEM precisar se coligar com alguém, com vice ou em cabeça de chapa, nós vamos coligar, não tem nenhum problema. Dentro daquelas regras que eu já coloquei. Mas o senhor está considerando essa história, ser candidato a vice, uma possibilidade ou uma decisão tomada? Uma possibilidade. Decisão tomada é nada. Decisão tomada tem que ser coletivo, certo? Não tem ninguém que toma decisão só na nossa cabeça, não. Aquilo que for melhor para o partido. Vamos imaginar que chega o ano que vem, certo? E eu estejo muito bem nas pesquisas para a prefeita. Vamos imaginar. Por que é que eu vou ser vice? Eu tive 110 mil votos em Teresina. Tinha 27 dos 29 vereadores apoiando meus adversários. Todas as lideranças, o prefeito apoiando meus adversários. Eu não tive apoio de vereador, não tive apoio de supreito, não tive apoio de prefeito, eu não tinha cabo eleitoral. Eu não tinha um carro de som em Teresina. Não tinha um carro de som do Roger Teresina. Eu não tinha um retrato pregado em parede de nenhuma casa em Teresina. Tive 110 mil votos. Esse povo com apoio de 27 vereadores, do prefeito, 2 mil cabo eleitoral, tiveram 10 mil votos mais do que eu. Então, eu saí muito bem. Quando eu cheguei na zona leste de Teresina, eu arrebentei. Eu surrei todos os candidatos juntos na zona leste e ganhei de todos eles no centro da cidade. Fui massacrado na periferia. Eu não... Parece que na periferia eu fiquei invisível, não fui visto. Então... Agora, pelo que vejo, então, o senhor tem uma tendência muito forte de consolidar o DEM na oposição ao prefeito Firmino Filho? Se precisar, sim. Se o DEM, se chegar o ano que vem, ano que vem, e não tiver qualquer aliança do DEM com o PSDB, é claro que nós estamos em uma oposição com toda a grandeza do mundo. Nós não temos nenhum problema com o prefeito Firmino Filho. Sou amigo do Firmino, gosto dele. Sobre o DEM que já conversaram assim recentemente. Apoiei ele nas quatro eleições dele. Apoiei com as eleições. Mas eu não sou vassalo do prefeito Firmino. Eu não sou empregado dele, não sou vassalo dele. Ele não assinou minha carteira. Eu não tenho nenhuma pessoa lá na prefeitura dele. Não, eu tenho nada. Então, estou tranquilo. Tranquilo. Assim como não tenho um contemístico, assim como não tenho um governo do Estado, eu sou um pessoal totalmente independente. Quem quiser ser candidato a alguma coisa, tem que estar independente, livre, para fazer a conta com o povo. Para chegar para o povo, olha, vai ser assim, assim, assado. Olha, doutor Pessoa, foi meu colega deputado, é um homem de bem, simples, humilde. Você vê aquela dificuldade que ele tem até às vezes de se expressar, certo? Mas chega perto da pessoa e converse com ele. É um homem de bem. Só pensa nos pobres, na saúde dos pobres, na vida dos pobres, como ajudar as pessoas, como agradecer as pessoas. Então, você não vai achar um cisco, um cisco na vida do pessoal da pessoa. Então, um homem que tem o caráter dele, o passado dele, um homem que com 15 anos de idade era analfabeto, foi para o Rio de Janeiro, largou o facão no mato, foi para o Rio de Janeiro sem nada, foi trabalhar, se fez médico, foi boa medicina, voltou para a sua terra para trabalhar, hoje é professor dos médicos do Piauí. Então, é um homem preparado. A dificuldade dele de falar, você não vai dizer que ele não é preparado. É um homem preparado. Um homem que é professor da faculdade de medicina, como é que não é preparado, né? Um homem que quase todos os médicos do Piauí passam pela mão da tua pessoa. Então, não seria nenhuma coisa negativa para mim ser visto da tua pessoa, de maneira nenhuma. É, mas se eu for candidato a prefeito, vai ter que concorrer com ele, já está fazendo aí o roteiro da campanha do... Não tem, olha, eu vou... Se eu for candidato a prefeito, concorrendo com ele, eu vou repetir tudo isso que estou dizendo agora. Não tem uma mácula na vida da tua pessoa. Nenhuma mácula, não tem nada. Agora, as pessoas preferem, na rua preferem, né? Não, eu prefiro o Robert. Não, eu prefiro a tua pessoa. Não, eu prefiro o capitão Fábio Abreu, que também é um bom nome, posto aqui em Terezina. Eu prefiro o Jorge Ano Neto. É o povo que escolhe. Cada um vai, fala, conversa, leva um projeto político, e o povo aprova ou não aprova o projeto político. Mas, nesse cenário, qual a possibilidade mais real, senhor, do seu projeto? Elevaldo, eu disse para você lá atrás que Terezina tem três faixas. A que segue o prefeito Firmino, que é muito forte, é um prefeito bem avaliado, tem muita obra em Terezina, porque logo são quatro mandatos, tem muita obra, quatro mandatos. Não tem nenhum ser humano, nenhum prefeito que fez por Terezina mais que foi o Firmino. Até porque ninguém ficou 16 anos sendo prefeito. Outro lado é o governador Wellington Dias, é uma liderança forte, é governador do Estado. Primeiro que o Estado tenha com dificuldade de estar hoje, mas é forte. O PT é um partido aguerrido, de briga, de gosto de valente, forte. E o outro é o deputado Temístico da Assembleia, se juntou com o presidente da Câmara, o vereador Jeová, e os dois estão irmanados numa coordenação muito forte, levaram outra pessoa que é muito forte, foi muito bem na eleição de prefeito passada aqui em Terezina, se saiu muito bem para o governador do Piauí. Então, é um homem aquecido, forte. Levaram lá. O pessoal era um deputado Temístico, é muito habilidoso, estava tentando levar mais gente, visitando, ontem foi na minha casa, conversou comigo, ele, o vereador Jeová, e nós estamos conversando. Se lá na frente o meu partido achar que não é bom lançar um candidato a prefeito, mas compor uma aliança, não tem nenhum problema. Candidatura a vereador, foi uma coisa que o senhor considerou também essa possibilidade. O senhor já foi deputado estadual, candidato a cargos majoritários também no estado do Piauí, a senadora, o último deles. Colocar a sua candidatura a vereador da capital seria um recomeço? Olha, se eu sei dizer assim, qual é a sua preferência? É vereador. Por quê? Prefere-se. Entre ser cada prefeito, vice-prefeito e vereador, eu preferia ser vereador. Por quê? Eu gosto daqueles embates. Debate, do parlamento. No parlamento. Eu acho que eu estando lá na Câmara de Vereadores, eu vou, em nome do povo do Teresina, fiscalizar a prefeitura, fiscalizar a Garte Prefeito, eu vou fiscalizar porque o hospital não funciona, eu vou fiscalizar porque essas multas de trânsito aqui, terrível que está aqui de trânsito, mandar tirar aquelas porcaria de lá, aquelas câmaras deviam ser para filmar a bandida assaltando. Prestaria um grande serviço. Mas, então, eu faria um bom debate na Câmara de Vereadores. Cobraria, como eu fiz na Assembleia, como líder da oposição. Então, eu tenho minha preferência para ser candidato a vereador. Para mim, eu acho que sim, que a Câmara de outro Teresina é tão grande como a Assembleia. Não é menor do que a Assembleia em nada. Até a discussão na Câmara hoje é muito mais acalorada do que na Assembleia. Porque na Assembleia o governador tem uma maioria tão grande, tão grandiosa, a maioria do governador, que não tem mais debate na Assembleia. Que debate como? 27 deputados contra 3. E na Câmara, não. Na Câmara, você vê que o debate é mais vivo, é mais aceso. Eu gostaria muito de participar naquele debate da Câmara. Como é que o senhor avaliou? Bom, já passou... E a Câmara nunca mais seria a mesma. Se o senhor fosse vereador? É. O senhor prepara o DEM para consolidar? Porque agora os partidos têm que caminhar só na eleição proporcional. Agora, eu vou cuidar unicamente de organizar o DEM em Teresina. Já tem nomes assim, contados? Não, nós estamos conversando com muita gente. Nós vamos cuidar do DEM em Teresina. Cuidado do DEM em Teresina. Depois que ele estiver fortalecido e cuidado, aí nós vamos ver qual é a melhor coisa para o DEM. Lançar candidato próprio, estou pronto. Formalizar uma coligação e serviço, estou pronto. Eu ser vereador, estou pronto. Então, o que o partido precisar, eu estou pronto. Por que o senhor acredita que o deputado Luciano Nunes, que foi seu colega de chapa, vamos dizer assim, nas eleições para o governo do Estado, não é tão lembrado pelo próprio PSDB para as eleições municipais? Porque ele é um homem muito inteligente, ele é um homem muito independente, e as pessoas, às vezes, não gostam de inteligência e independência. Inteligência não combina com independência. Quando você consegue aliar a inteligência, o preparo intelectual e a independência, você não vai querer apoiar um negócio desse, porque você nunca vai mandar. Então, quem apoia, quem quer eleger um prefeito, quem vai usar todas as artimanhas, todos os meios políticos imagináveis para eleger um prefeito, elege no pensamento que eu vou eleger, mas vou mandar. Eu vou eleger, mas vou estar aqui assim, igual aquelas maionetes, sabe? Um mambo lengo. E o Luciano jamais se prestaria a ser um mambo lengo. Mas tem muita gente querendo ser mambo lengo. As eleições de 18 deixaram sequelas? Não. Eu disse antes da eleição de 18, que no dia seguinte eu seria o homem mais feliz do Piauí. Se eu tivesse sido eleito, eu era senador, eu estava feliz, hoje discutindo a Previdência. Se eu não for, eu estou aqui cuidando da minha vida, fazendo mestrado, vou ter que estudar, estou advogando. Então, eu não sou um desocupado. Eu não achei nunca na minha vida que política, mandato fosse profissão. Não acho que é profissão. Eu acho que todos aqueles que vivem só da política são pequenos. São pequenos. Você tem que ser político. O que é o político, Levaldo? Para mim, no meu entendimento, na minha lógica, é alguém que tem uma profissão, se saiu muito bem na profissão e o povo, rapaz, você precisa me representar. É um jornalista brilhante. Um jornalista brilhante. É um médico brilhante. É um professor brilhante. É um líder sindical brilhante. É um homem do povo, que luta pelo povo. Então, o que nós estamos vendo hoje? É pessoas que mal nasceram, que nunca foram nada, que não prestaram qualquer serviço, certo? Só porque tem dinheiro, sai. É deputado, é federal, é estadual, é isso, aquilo outro. Então, é isso que está dando errado no país, sabe? Eu estava dizendo agora há pouco, aqui na rádio da Cidade Verde, que há 30 anos atrás, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores, era mais representativa. Tinha rostos mais brilhantes do que hoje, não era? Tinha grandes jovens. Notáveis. Tinha notáveis. Era uma Câmara de Notáveis. Hoje, tem os notáveis, mas tem uma grande maioria de desconhecidos. Pessoas que vieram de fora, são desconhecidas, não sabem quem é, quem não é, certo? Você pega aquele montinho de votos, tem aquelas lideranças por lá que apoia, se elege, sem serviço prestado. Mas, antigamente, era nome notável. As maiores expressões da nossa sociedade, quando eu falo expressão, não era só de milionário, não. Você pegava um toranga lá do Puto Velho, um toranga que era uma expressão do Puto Velho. Você pegava aqui um Pedro Mendes Ribeiro, um Carlos Augusto Araújo Lima. E tinha grandes nomes, grandes nomes. Na universidade veio o atual Paburim, veio o Kleber Carvalho, certo? Mas, líder, 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 líder. O que faz uma Câmara, um Congresso, uma Assembleia funcionar a contento é quando ela está sendo representada por lideranças, e não por coisas fajutas. Perdeu o brilho da Câmara. Perdeu. E a Assembleia caminha no mesmo rumo. Deputado Robert Rios, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.